Antes, na verdade, de Malhação, eu tinha feito uma novela na Record, chamada Os Dez Mandamentos. Fiz uma princesa egípcia. Por que ser egípcia? Você era uma princesa, né, gente? Ninguém me reconhecia. Teve uma única pessoa que me reconheceu, porque eu usava uma peruca preta. Aqui, meu cabelo ainda era grande. Deve ficar linda, inclusive, de peruca preta. Muito obrigada. Era realmente outra pessoa. Uma vez, um cara... Foi muito engraçado, eu tava chegando na casa da minha amiga, assim... Aí eu vi que o porteiro tava me olhando. Ele tava me olhando muito. Eu falei... Gente, e eu, né, loira e tal. E a novela tinha acabado de ir ao ar. Aí ele falou... Moço, você não é aquela menina da novela? Eu falei não. Tô te reconhecendo. Amor, esse cara parece um prêmio. Obrigado, querida. Mas não fica muito animadinha, não. Guga aquela amiga sua ali que me deu um troco pra falar isso pra você. Uma gatinha. Mas tu é gata, hein? Porque realmente, assim, não dá pra reconhecer. Minha tia-avó, tudo bem, que tem mais idade e tal. Não conseguiu deixar a novela. Mas no dia que eu entrei na novela, eu falei... Tia, acompanha, porque hoje eu vou entrar. E era uma entrada triunfal, assim, dela. Umas roupas maravilhosas. Ih, umas roupas muito cintuosas, né? É, lindas, assim. E o capítulo girou em torno dessa personagem, na época, da Maya. Terminou o capítulo. Aí eu liguei pra ela. Ela falou... Minha filha, você não apareceu hoje? Eu falei... Ai, mentira. Foda, não acredito. Realmente, assim, não dava pra reconhecer. Depois dos 10 mandamentos, o meu quinto teste para malhação. Olha, aí, meninas. Quinto teste. Quinto teste. A pessoa sonhava em fazer malhação? Não tiveram som ali. Sonhava, sonhava, porque foi uma coisa que eu cresci realmente assistindo. Nossa, eu ficava eufórica, eu queria muito. Então eu ia pros testes, assim, meu Deus, eu preciso passar, preciso passar, preciso passar. Sempre fui de me cobrar muito também. Quando não vinha, era aquela frustração, sabe? Balde de água fria na pessoa. Oh, não se cria, você... E as coisas acontecem, gente, assim, da melhor maneira possível. E depois você entende... Sim. Por que que demorou pra acontecer? Porque foi muito especial essa malhação pra mim. Não, é um presentaço, uma vilã, né? Uma vilã com o meu nome. Bárbara. Olha, demais. Então, assim, eu dei graças a Deus de não ter acontecido antes. Era o meu momento certo pra acontecer. Mas, assim, você chegou nesse quinto teste, né? Mais assim, ai, tipo, será que não vai rolar dessa vez? E se você tava muito animada, algo te dizia que... Então, eu sou uma pessoa muito intensa. Que por eu já vir há algum tempo nessa estrada, assim, né? De nove anos tentando, por ter já levado quatro nãos pra malhação. Então, você já vai ficando mais calejada. Você já vai aprendendo a domar a sua ansiedade. Mas eu ainda tava, assim, muito afim. Que uma hora, amor, vai entrar. Vai ser bom. Brasil! Muito legal. E foi demais, né? E aí, rolou. E depois veio aquela novela linda, que sou suspeita pra falar. Tempo de Amar, do nosso querido Jaime Monjardim, né? E a Celina era uma personagem também deliciosa, né? Você tava num núcleo muito legal. Era muito bom, porque eu saí de malhação com aquela imagem de Megera, de vilã. E eu pude mostrar as duas faces ali, sabe? Uma seguida da outra. Realmente, dois personagens completamente opostos. E foi uma delícia. Eu só não acho que foi tão delícia, porque eu fiz uma participação muito legal. Ai, ela fez! Em Tempo de Amar, mas não tinha nada a ver com o núcleo dela. É verdade, não tinha. Éramos quase praticamente as duas loiras da novela. É, era loira. E não, e engraçado... Eu, você, a Débora Evelyn, que era minha mãe. Amo, de paixão. A caracterizadora falou, ai, só tem você, a Bárbara e a Débora. De loira, é verdade. De loira, sim, né? Até porque, pra época, tinha todo um cuidado e a gente não podia mostrar raízes, luzes. Não tinha luzes, o cabelo tinha que ter um tom. Então, enfim, eu tava loira e tudo, mas eu tive que pintar o cabelo, pra deixar ele em um tom só de loiro. Sim. Porque não tinha luzes, né? Sim, não existia, né? Em 1928, 1932. Exatamente, é. De 28 a 32 eu não paro, né? É, foi. E agora a gente pode esperar a Bárbara daqui a pouco em alguns projetos, em algumas coisas, você não para, como estamos? Ah, então. Tô muito feliz. Em breve vocês vão saber. Muito bom. Muito bom. Em breve, então acompanhe. Em breve, em breve mesmo, assim. Mas o que eu posso falar é que já, já, nas telinhas aí. Ficou uma coisa no ar. Se é telinha de cinema, se é telinha de TV, vamos lá. Não, é plim, plim, é plim, plim. É plim, 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 plim. Então, Bárbara, eu adorei. Ela, gente, ela é assim, sabia? Ela é assim, ela é linda assim, ela é linda de dentro pra fora, viu? Ô, meu amor, obrigada. E aí, deixa um recado pra eles, você que tá aí pensando em desistir, que mora no interior. Não faça isso. Olha, independente, seja no meio artístico ou qualquer outra área, corra atrás dos seus sonhos. E cuidado com o que você sonha, gente, porque pode se realizar. Just do it! Make your dreams come true! Quando veio a notícia pra mim de malhação, eu fiquei muito feliz. Mas eu falei, caramba, sabe? É um peso, é uma responsabilidade. Menina, eu fiquei, eu nunca fiquei tão doente na minha vida. Eu vou contar. Conta. Na primeira semana de gravação, a gente tava gravando em Fortaleza. Eu tive, de madrugada, saí de lá, tive crise de garganta. Tive que tomar injeção. Tive crise de gastrite, dei um trabalhinho pra produção. Eu juro, Gi, eu nunca fiquei tão doente em toda a minha vida. Eu acho que a gente fica tão... Desesperado pra fazer aquilo, né? A gente fica muito feliz, mas é uma responsabilidade tão grande que você, sei lá, ataca teu sistema imunológico. Não sei o que que é. Não, gente, eu como mãe de também uma pessoa que foi prota de malhação, como você foi... Eles trabalham muito, vocês não têm noção. É que as pessoas não imaginam, eu acho. Não, não imaginam. E parece uma coisa assim, ai, papo, não tem tempo pra... Não tem, gente. Não tem. Malhação é uma novela que o núcleo é muito reduzido, né? É reduzido, exatamente. Não tem núcleo de apoio, não é isso? Não, é... Só... A história gira em torno deles. São muitos capítulos, você vê. Fica pelo menos um ano no ar. São, tipo, quase 200 capítulos. Então você que é fã de alguém que está em malhação, tem a tolerância, porque realmente é difícil, entendeu? É, o pessoal cobrava muito, eu me desgastava, assim, me desdobrava em mil, tentava responder todo mundo, mas realmente não tinha absoluto pouco de tempo que eu tinha. Era pra estudar, texto... Pra dormir e ficar no trânsito. Pra dormir e comer e ficar no trânsito, porque eu morava longe ainda. Mas enfim, galera, é isso. Muito bom. Então se você gostou dessa entrevista, se você quer saber mais sobre a sua vida de atores e atrizes, deixa aqui no seu comentário, se inscreve no canal se você não tá inscrito, deixa o seu joinha, toca o sino e você não se esquece de seguir a Bárbara nas redes sociais dela, essa linda, fofa, maravilhosa, linda de paixão, viu? Obrigada. E eu tô muito feliz com a sua vida. Também. Amei. De coração. Dá tchau pra ele. Beijo, gente. Beijo. Obrigada por terem ficado com a gente até o final.